E olha só, começa hoje o Festival das Tribos em Juruti, aqui no estado do Pará. A festa reúne arte, ancestralidade e cultura. E a Jaelta Souza tá por lá e traz pra gente todos os detalhes. Não é isso, Jaelta? Boa noite. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha no Jornal Cultura 2ª edição. Como vocês estão vendo, e eu explico todo dia, por aqui ainda tem sol, porque aqui demora um pouco mais a escurecer, só por volta de 7h15 da noite. Vocês acompanham imagens ao vivo do Tribódromo, esse que é o palco de um dos maiores festivais folclóricos e de ancestralidade da nossa Amazônia. Por aqui, está tendo os últimos ajustes, porque hoje começa oficialmente o Festival 2024, com a festa dos visitantes. Esse evento que recebe com muito carinho todo mundo que já chegou aqui em Juruti, no oeste paraense, pra curtir o Festival. Esse evento também estimula muito o turismo na região. E por falar em turismo, eu tô aqui com o Carlos Figueira, que é da Secretaria de Estado de Turismo do Pará, e vai falar pra gente um pouquinho de como isso aquece a nossa economia. Carlos, turismo intenso na região nessa época do ano, né? Ô, Jaelta, é assim... Eu tô encantado, inicialmente, com todos esses preparativos, e eu entendo que esse é um dos maiores, ou melhor, o maior espetáculo que a gente tem na Amazônia paraense, né? Então, isso aquece a economia. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu percebi o fluxo intenso de visitantes de barco chegando aqui pelo Rio Amazonas, né? Então, isso gera um efeito multiplicador, porque aquece a economia local, né? Fazendo com que os hotéis fiquem com as suas taxas de ocupação completamente lotados, né? A economia com os artesões, os restaurantes, né? Então, é toda uma cadeia produtiva que faz a economia local gerar muitos recursos, né? Para que fortaleça cada vez mais o município de Juruti. E eu tô, assim, com uma ansiedade muito grande, né? Porque ontem, né? Começou ontem pra gente, com a exposição do Alexandre Baena, falando do Festival das Tribas de Juruti, né? Mas hoje tem as atrações nacionais e depois, na sequência, a apresentação das tribos, né? Munduruku e Murai Penima. Então, eu sei que vai ser espetacular. Carlos, muito obrigada pela sua participação conosco. Sem dúvida, vai ser um dos eventos mais bonitos que você já viu e vai poder acompanhar com a gente aqui pelo arroba portal cultura e também pela telinha da TV e do aplicativo cultura. Então, fica com a gente e acompanha todos os momentos emocionantes do Festival 2024. É com você. Obrigado, Jaelta. Fica a dica. Você acompanha todos os detalhes deste grande evento da cultura paraense.